A gente começa o programa do recadinho da Zanza Outlet, geladeira Baratotô, é na Zanza Outlet, gente. Se você não conhece a Zanza, venha para Piracicaba, venha para o mundo do Baratotô, é na Zanza, meu amigo. Governador Pedro de Toledo, a loja principal, em frente ao mercado municipal. Geladeiras, várias marcas, tamanhos e cores. Vai convidar com o senhor e com a senhora. Passa na Zanza, amanhã, sabadão, vai estar aberta, segunda-feira vai estar aberta, esperando você ir lá e buscar a sua geladeira. Olha a Continental, que linda, gente. Cor bonita, né? Gostei dessa cor. Zanza Outlet, oferta de geladeiras, é na Zanza com meu amigo Wagner. Rua Boa Morte, 14,6 no centro. Governador Pedro de Toledo, 13,5, um também no centro. Se é Zanza, é Outlet. Se é Outlet, é barato, 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 barato.